Tia, eu acho que esse aqui é um pouquinho mais difícil Do que eu pensava, eu pensava que todo mundo ia acertar De uma vez só Calma aí, nós vamos fazer assim, Fernando Você vai falar, vai fazer E depois eu vou chamar outros colegas Para estarem fazendo, eu também vou fazer Tá? Pensem aí num objeto que você quer fazer, tá, turma? Então, esse objeto Vai ser descartado Vai ser descartado Ô Tia É só os que não foi que não tem Não Não, é todo mundo Só que agora, quem tá participando É o Samuel e a Amanda Rodrigues, tá? Tia, se eu sair é porque meu celular tá um por cento Depois eu vou poder Vai, depois você vai Então, Valentina 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 Procura um objeto aí na sua casa Para você fazer com a turma também Cada um vai fazer Cada um vai fazer Pensa num objeto tão rápido, viu, turma? Já pode começar a procurar? Tia, todo mundo É eu Eu vou poder também Todo mundo Todo mundo Carlos Alves Você pode começar a procurar? Letícia Amanda Rodrigues Você pode começar a procurar? Valentina Ana Beatriz Guilherme Maria Eduardo Todo mundo Já pode começar a procurar? Hã? Já pode começar a procurar? Já era pra estar procurando Deixa quietinho, escondido aí Sem ninguém ver Tia, eu não vou precisar Porque tem um monte de coisa no meu quarto bagunçado O que, tia? Tia, procura um objeto Qualquer objeto aí Para você poder fazer Tia, tem que ser rápido Tia, o meu celular tá um por cento Tia, tem que ser só um? Carregar, carregando Só um? Só um? Eu tenho Tia Já tá até com o negócio que eu vou fazer Vou pegar aqui Só um? O Fernando Não vou fazer o nosso objeto, não Fernando Dá mais uma dica Porque tá difícil Eu já dei Mais um Só mais um, hein? Tia, eu achei o canal Tenho letras nele Muitas letras Assim como tem muitos desenhos também Quadro Dicionário Dicionário Não, eu não gosto de dicionário Quadro Livro não Gibi Livro Carlos Eu falei pra você que eu ainda Ah não Carlos, agora vamos ficar esperto Obrigada, Fernando Gente Eu tinha Eu tinha Quando ele pegou Tia, eu posso fazer o meu? Não, calma aí O Fernando ainda vai fazer mais Então, tipo, se perguntar pra outra pessoa Ou a outra pessoa Não, Amanda Deixa eu explicar Eu vou chamar o aluno E ele vai escolher duas pessoas Ele vai escolher duas pessoas Vamos lá Vamos lá Carlos, você vai escolher duas pessoas pra brincar O Carlos É a vez do Carlos Ah, então eu não vou usar mais, não Calma aí Deixa aí quietinho Deixa aí A tia A tia Contra quem? Contra o Fernando Fernando, eu e você Vamos lá Pode começar Que boas Eu peguei cada objeto estranho aqui pra mostrar Mas é cada um, então eu não vou usar, não É um trem que protege a gente E começa com o T Que protege Mais uma dica Tem que dar três dicas Tem que dar três Capacete, né? Eu acho que eu já sei É um treco Não É um treco, uai Um treco é Só não sei que treco é Cadê as outras dicas, Carlos? Tem que ser três Você dê uma Que todo mundo tem Só quem é católico Católico Ah, então é o terço Acertou É o meu E você foi derrotada de até perder Você foi derrotada de até perder Carlos, eu acho que você tem alguma coisa Que me impede de ganhar Tem alguma coisa assim, Carlos? Pois é Carlos, parabéns Agora é a vez da Alice Da Alice Eu tô indo por ordem Alice, agora você é a vez Eu tinha falado de uma Alice E eu tinha o canal que eu tô falando Ela vai dar três dicas Ela vai dar três dicas Preste atenção Tia, mas eu escolhi duas pessoas Alice, Alice Primeiro, escolhe duas pessoas que vão participar A Nicole e a Valentina Nicole e a Valentina Liguem os microfones Porque é quem falar primeiro Pode dar as dicas, Alice Bom, a primeira dica tem tema A segunda dica Eu acho que quase todo mundo tem E a terceira serve para colocar bebidas Serve para colocar bebidas Fala de novo Fala de novo que tava te avando A primeira dica A primeira dica Qual que é? A primeira dica tem tema Tem tema Tem tema Tem tema Tá A segunda A segunda dica A segunda dica é porque Não sou eu Achei que era eu Desculpa Não pode ficar dando dica Desculpa Alice, desculpa Eu achei que era a tia Mais uma dica Elas não estão conseguindo Aí você tem que dar mais uma dica Tá muito difícil Ah, bom Deixa eu ver Mãe Ai, eu não sei Mãe, que dica que eu dou para esse objeto aqui? Ela tá pedindo ajuda aos voluntários Por que a senhora mandou É um objeto que todos os dias devem usar na escola Lato Não só na escola Lato Eu já sei E é de uso individual Bontinha, bontinha Bontinha Eu já sei, turma Livro Eu já sei também Opa Garrafinha, garrafinha A Valentina Não, a Valentina Quem falou garrafinha? Eu falei garrafinha De dente Quem falou garrafinha? A Nicole Eu Fui eu Oi, tia A Nicole Que falou garrafinha Fui eu A Nicole ganhou Nicole 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 É, Nicole Ela quer a roupa Agora é a vez da Letícia Letícia escolha dois participantes Ana Beatriz E Amanda Rodrigues Podem ligar o microfone, as duas Vai ser acirrado Ai, tia Eu vou deixar de dar pra ouvir muito direito Quando eu Vai, pode começar Letícia Primeira dica Olha É colorido A gente usa na escola E tem muitas coisas dentro dele Mochila Quase Eu sei o que é Eu sei o que é Bolsa Bolse Mochila Tia Tá travando Dá dica de novo Amanda falou Bolsa Mas É quase Quase Se eu pudesse Falar Eu já sei Já sei Tá muito fácil Tá muito fácil Gente Não Turma Turma Tá só Tá muito fácil Obrigado Mala Dá outra Letícia Tia, eu falei mochila Quase isso na Beatriz Mas não é não Dá outra Bolsinha Isso Bolsinha Bolsinha Nossa Tava fácil Quem falou Ana Agora sou eu, tia Quem foi que escreveu aqui Tia, eu não sou a Amanda Acho que a senhora se enganou Quem foi? Fui eu, tia Porque a senhora colocou assim pra mim Ô, Amanda Não Foi pra você, não Não, ela colocou pra mim também Turma Deixa eu explicar Não foi pra você, Fernanda E nem pra você, Amanda Rodrigues O bate-papo agora Está bloqueado pra vocês Eu, vocês só podem conversar comigo E eu mando resposta pra todos vocês Quem me mandou Foi a Amanda Vieira Aí eu fui responder ela Entenderam? Ah, tá O que? O que? Oi, Fernanda Não, turma É porque quando eu mando uma mensagem Uma mensagem Todos vocês visualizam Quando vocês mandam uma mensagem Eu visualizo de todos, entendeu? É coletivo Vamos lá Continuando Não, não, agora é a vez do Breno Breno Breno, vamos Escolha duas pessoas Escolha duas pessoas, Breno Nicole, desliga o microfone O Samuel Quem? O Samuel Samuel, liga o microfone E o Gustavo Samuel e o Gustavo Liguem os microfones Pode começar Primeira dica A gente Se ele não estiver no celular Não dá pra ligar ele Segunda dica Segunda dica Segunda dica Todo celular Todo celular Todo celular Acho que todo mundo Se ele tem um celular Tem uma Gente, tá fácil Samuel, tá fácil Pelo amor de Deus Carregador Não Próxima dica Ela é retângulo E amassado Agora já sabe Breno, a terceira dica Você já deu? Já É retângulo E amassado Gente, quem não souber Meu Deus O áudio do Samuel, Breno Tá travando Isso foi o que eu tô pensando Que é Melhorou, Samuel? Duas coisas que vai Para Outra dica Tia Tia, eu já fui às três Mas pode dar mais uma Porque eles não estão conseguindo Tia, tá travando? Não, tô entrando Se colocar no fogo É bem perigoso Eu vou falar Eu vou falar, Gustavo Já sei Começa com P Não Fernando, se você fala É sim que eu tô pensando que é Turma 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 Não vale falar Breno, começa com que letra? Breno Breno, com que letra? Essa vai ser a outra Você pode falar B Ah, não Gustavo B de bola Gustavo, pelo amor de Deus Todo celular tem Se colocar no fogo, explode Tá fácil Ah, Gustavo Todo celular tem Agora que eu fui lembrar Carregador? Não Começa com B, Gustavo B de bola B de bola B Tá muito fácil Tá muito fácil Agora que eu fui lembrar O botão de ligar? Ligar Gustavo, eu vou passar por essa telinha Eu vou passar por essa tela Breno Pelo amor de Deus Fala o nome Fala Presta atenção no celular que você tá usando O que que o seu celular tem, Gustavo? Que acaba toda a carga E precisa colocar a carga Precisa encher o... Abre o celular Que vai tá lá Na sua frente Batoria Achei tô... Carro também tem Gustavo, que sufoco Toma cuidado com esse trecho Que sufoco Turma Carro também tem Ótimo Que dia que eu vou ser ajudante virtual É segmento da chamada Nicole, agora é a sua vez Escolha dois participantes Tia Regiane Tia Regiane Ela tá aqui do meu lado Eu pensei nela, né? Perfeito Mas essa foi... Eu já estava a ponto de... Gustavo, 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 Gustavo Gustavo Nossa, mas foi de... Era muito fácil Vamos lá, Nicole Sua vez Tia Eu vou no banheiro Ô, tia Nicole Dois participantes Ô, tia Alice Alice Peraí, tia E Valentina As duas com o microfone ligado Alice e Valentina Pode falar Primeira dica Ah, meu Deus do céu Valentina Você não ganha de mim não Vamos, Nicole Primeira dica Ô, tia O meu objeto A primeira dica é Quando a gente escreve Quando a gente erra A gente passa E... Borracha, borracha, borracha 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 Não Corretivo? Corretivo Ela acertou Nossa, nem teve a gente falar A Valentina acertou Tem lógica pra essa Valentina, não? Vai lá, Valentina Acertou de primeira? É, Valentina Um dia você me sabe O tia Agora tem algo estranho com o Carlos Que ele sempre vence Não Ele vai ver nas próximas Eu vou perseguir ele Guilherme Posso ir? Pode Guilherme Seu objeto Primeira dica Não Espera aí E os participantes? Quem vai participar? Ah A Maria Eduarda A Maria Eduarda ainda não foi, não Não, isso que eu ia escolher A Maria Eduarda A Maria Eduarda e a Ana Beatriz Microfones ligados Pode começar, Guilherme Primeira dica O homem e a mulher usa pra sair Segundo Começa com C Carro Não Como é que ele vai esconder o carro? Ele atrai Termina com A Por chute Calça Termina com A Eu já sei Calça Errou Camisa Errou E só Só essas dicas que eu posso falar Porque não tem Nem mais onze Porque se eu falar Vai ter muito na cara Mais outra dica Eu vou falar só pela Ana Beatriz É carro? Não Como que ele vai esconder um carro Atrás das costas, turma? Mas é Ele é o Hulk Pra ter essa super força? Eu ainda não Mais uma dica Guilherme Tia Se eu falar Mais um Vai estar muito na cara Fala, fala Não Aí vai estar muito na cara Eu não vejo Fala logo Vai tia É essa mesmo Vai Sala essas duas dicas mesmo Não Tem que dar mais Se eu falar Entre Tem que dar três Tem que dar três Guarda documentos Ah Carteira Ana Beatriz Carteira Eu faço tudo na cara Se eu não tinha falado Uma carteira Agora é a minha vez Agora é a minha vez Tchutchu Tchutchu É minha vez agora Eu vou escolher os participantes Depois eu vou querer fazer perguntas Ok, vamos lá Minha vez, eu vou escolher Carlos Eduardo Carlos, você liga o seu microfone Não dá sorte quando é com o Carlos Contra Fernando Vamos lá, primeira dica Tantos homens como as mulheres usam Mas as mulheres usam mais Ai, eu já não sou Outra dica Outra dica É de usar na boca Batom que não é, né? Eu nunca vi homem usando batom Aparelho Homens escovam os dentes todos os dias, viu? As mulheres também Ô, Tiago, vai pra terceiro É pequeno Eu sei De usar na boca Eu sei, tia Eu sei o que é aquele trem Eu só não sei o nome Aquele trem transparente Parece um aparelho Parece uma dentadura Vai de novo, tia Vou começar Eu sei Tanto as mulheres Como os homens usam Mas as mulheres usam mais É de passar na boca Passar na boca E a terceira dica É pequeno e transparente E tem um cheirinho não muito legal Já sei Cacau 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 Hã? Já sei Cacau O que é Cacau? Tia, cara Eu também Finalmente Acertou, Cacau É Cacau, tia Eu sabia que era Cacau Ué, tia, eu amo A nossa tava tão na cara Eu amo, tia, Cacau Eu tenho mais sorte Não é possível Eu posso ir Eu posso ir Cacau, tia Eu não fui O Carlos Eu posso ir Tia Tia, eu posso ir Tia, eu ainda não fiz as perguntas É você Tia, mas eu amo o cheiro de cacau Hã? Eu amo o cheiro de cacau Pois é, ó Tanto as mulheres Homens Os homens Desliga os homens Todo mundo Eu disse que não tem cheiro agradável Maria Eduarda Fernando Desliga os microfones Turma Por que, Fernando? Por que que os homens usam o cacau também? Porque o cacau É pra deixar os lábios macios Porque nesse período do calor Os lábios da gente A boca fica muito ressecada Então os homens usam também Tia, tanto é que eu tava um dia assistindo TV Eu tava assim Aí do nada Minha boca rasgou É falta de um hidratante De um cacauzinho Agora quem vai falar É a Maria Eduarda Escolha os participantes Maria Eduarda Deixe-me ver Nicole E Gui Nicole e Guilherme Tá bom Primeira dica Digamos que ele é redondo Segunda É grande É um pouco grande Terceira E a gente usa Quando vai caminhar Tênis Garrafa Acertou É o que? Eu disse que foi muito fácil Eu ganhei Uma garrafa De novo Acertou Valentina 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 Sua vez Sua vez Valentina Escolha os participantes Eu vou querer Você E A Letícia Eu e Meloncinho Pode falar Primeira dica A gente usa A professora usa para Corrigir Caneta Caneta Acertou A Letícia Quem acertou? A Letícia Mas eu também Não fui Eu posso ir agora Porque ainda não fui Eu achei que era a tia Que tinha acertado Sinceramente Tia Eu não fui Eu posso ir Calma aí Que triste Ah não Essas meninas Tá muito rápida Vai Ana Ana agora você Mas valeu Letícia Você também tá Na minha lista Só uma notícia Tia Peraí Escolha os participantes Tá bom Eu vou escolher Carlos Eduardo Carlos Carlos Contra Guilherme Rabelo Guilherme De novo Dica Dica Primeira dica A gente usa Para prender os papéis Tá muito fácil Já sei Mas não vou falar Grampo Pois é Errada Ah não É parece grampo Mas não é grampo Não é você não Fernando Agora vai ficar fácil Mas vamos lá Ele é Prata E É muito viradinho Já sei Eu já sei Eu já sei Segura Segura Não fala Essa de usar Prata Clipe 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 Acertou Acertou Guilherme Acertou Gustavo Sua vez Escolha Dois Colegas É Não Mas tem clipe Sem ser de prata Aqueles coloridinhos De várias cores Maria 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 Eduarda E É O Breno Breno e Maria Eduarda Microfone ligado Pode começar Quer dizer que vai ser difícil Primeira dica Tem de várias cores Segunda dica É Brinquedo Terceira dica E E é mole É o que? Mola maluca É Slime Acertou Breno Acertou Acertou Slime Acertou Tá acabando Nem sabia Que slime existia Posso falar uma coisa? Não vai dar tempo Que brincadeira boa A gente se distraiu Se divertiu Olha Final de semana E feriado Maravilhoso Para vocês Que Deus abençoe A casa O pai A mãe Os irmãos Toda a família Beijo Obrigada Tia Acabou Acabaram as provas Acabaram as provas Tia Beijo Tia Esse dia que é o simulado Tia 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 Dia 16 O simulado Tia 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 Beijo 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 Beijo